Item 23, processo 48.500.000.142.2016-38. Trata do resultado da audiência pública número 57 de 2016, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos critérios de parcelamento das exposições financeiras no mercado de curto prazo, o MCP, decorrente do risco hidrológico. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. O despacho 758 de 2016 afastou a aplicação de dispositivos da Resolução 552 de 2002, permitindo parcelar os débitos referentes ao fator de ajuste e garantia física conhecido por GSF, para os agentes que repactuaram risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203 de 2015. O despacho nº 758 de 2016 foi emitido após discussão com os agentes de mercado, conforme descrito no parágrafo 18 do voto relator que assim pontuava. Nesse cenário, a CCE emerge com uma alternativa discutida com agentes do mercado, que representaria a convergência de interesses entre credores e devedores. A condição para parcelar o débito apurado até a liquidação de janeiro de 2016 consistiu, então, na atualização do saldo devedor remanescente, desde a liquidação de janeiro de 2016 até a data do pagamento integral do débito, com a taxa de 1% ao mês para o Rata Dia, além da correção pelo IGPM. E por meio do despacho 2088, a diretoria da ANEL facultou aos geradores hidráulicos repactuantes com o débito do GSF manter o parcelamento atual ou realizar, em até 5 parcelas, novo parcelamento para os valores ainda remanescentes, com a incidência de atualização também pelo IGPM, mais juros de 1,8% ao mês saudáveis até 31 de dezembro de 2016. O despacho número 2088, de 2016, também foi emitido após consulta aos credores. Então, os dois momentos que essa ação foi feita foram consultados previamente os credores, como descrito no parágrafo 17 do voto relator, que assim pontuava. Tal consulta foi realizada em reunião com a minha presença no ANEL, em que os credores, de forma majoritária, aceitaram as condições. A ANEL e a ANEL obtiveram suspensão da liminar e da sentença número 2.162-DF, ambas em desfavor da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Bragel. E a carta Bragel, de número 39, de 5 de agosto de 2016, requereu parcelar a exposição financeira relacionada ao GSF, até então suspensa por força judicial. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado apresentou nota técnica, número 184, de 18 de agosto de 2016, com análise do pedido de parcelamento efetuado pela Bragel das exposições financeiras no mercado de curto prazo. E a diretoria colegiada decidiu, pela abertura de audiência pública, então audiência pública número 57, que transcorreu entre 8 e 9 de setembro de 2016, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimorar os critérios de parcelamento das exposições financeiras no mercado de curto prazo relacionado ao risco hidrológico, o que daria oportunidade aos credores e aos demais agentes de também se manifestarem sobre esses mesmos critérios, a exemplo do que foi feito nas duas vezes anteriores em que essa agência permitiu o parcelamento. Então, essa IRM elaborou a nota técnica, número 216, de 22 de setembro, com análise das contribuições apresentadas pelos agentes na audiência pública número 57, de 2016, e o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 23 e 24, a Procuradoria vistou as minutas de resoluções normativas, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Então, em síntese, a proposta apresentada na audiência pública consistiu em parcelamento nas condições alinhadas no despacho 2088 e 2016, com débito saudável até 31 de dezembro de 2016, incidência de atualização monetária pelo GPM e acréscimo de juros remuneratórios consoante à tabela 1. Então, o material que foi disponibilizado à consulta do mercado continha as informações da tabela 1, ou seja, pedido de parcelamento para a contabilização de julho de 2016, juros remuneratórios era 1,1% ao mês para o Ratadia, contabilização de agosto de 2016, 1,21% ao mês para o Ratadia, e contabilização de setembro de 2016, que é o que pode ainda ser alcançado, os outros dois já estão vencidos, é 1,33% ao mês para o Ratadia. O pedido de parcelamento seria acompanhado da desistência da ação judicial e da renúncia a qualquer direito relativo à discussão do GSF, por meio de termo específico, como exigido aos geradores hidráulicos repactuantes. Então, o princípio que está por trás dessa tabela que apresentamos era o seguinte, o parcelamento tinha que ser concluído ainda no exercício de 2016, e aquele que optasse por parcelar antes, desde que estabelecidas as regras pela ANEL consultado, os credores teriam juros menores, e assim que seguiu-se, então, a lógica do processo. Além disso, os agentes, então, teriam que retirar o processo da justiça, e além disso, a gente deveria observar os prazos necessários para operacionalizar pela CCE os pedidos de parcelamento e a desistência judicial para a contabilização e processamento. A análise das contribuições da audiência pública 57, apresentadas pela SRM na nota técnica 216, estão resumidas na tabela 2. Então, nós temos a... Perdão, aqui é a tabela 2. Então, nós temos que foram ofertadas 16 contribuições, das quais 3 aceitas, 1 parcialmente aceita, 4 não aceitas, 4 não foram consideradas e 4 já estavam previstas no regulamento. A CRM registrou na nota técnica a análise de cada contribuição dos agentes, conforme a superintendência. 4 contribuições não foram consideradas, pois uma propôs alteração específica nas regras, que foi a da BRAS, duas tratavam de assuntos discutidos e exauridos na esfera administrativa, que foi a da PIN e da Única, e outra fugiu ao escopo da audiência pública 57, que foi a da Petrobras. Quanto às contribuições não acatadas pela SRM, destacam-se duas da PIN. A primeira propôs vincular a aplicação da audiência pública 57 aos resultados da audiência pública 45, que se encontra em andamento e aborda o custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica, que exceder aquela por ordem de mérito econômico e importação de energia elétrica sem garantia física. A superintendência argumentou que havia agentes interessados no parcelamento que não aguardaram o resultado da audiência pública 45. Portanto, corretamente concluiu-se que não se trata de assuntos vinculados. As duas audiências públicas podem encaminharem de forma concomitante. A segunda contribuição da PIN no Acatada discutiu a alegada falta de zonomia entre os geradores do ambiente livre e do ambiente regulado, quanto ao número de parcelas permitidas pelas regras. A SRM, em sua análise, rebateu essa alegação, explicando que as normas não faziam tal distinção, pois os parcelamentos inicialmente permitidos abarcavam qualquer gerador hidráulico repactuante e foram utilizados pelos que comercializaram energia, tanto no ACR quanto no ACL. Complementou que o princípio da zonomia não pressupunha tratamento idêntico a agentes em condições distintas. A CCE propôs que, sobre o passivo a ser pago pelo agente que optasse pelo parcelamento da exposição financeira, deveriam ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês para o ratadia, somado à atualização monetária, considerando o período em que a ação judicial estava vigente. A SRM não acatou a proposta, no que se concorda, indicando que a aplicação de juros sobre os débitos represados no período da vigência da decisão judicial seria tratada no âmbito de outros processos que estão em análise na agência e os processos estão citados no voto. E, por considerar que o dispositivo se encontrava implícito na proposta submetida à audiência pública, a SRM também não acatou a contribuição da Partner Energy sobre a aplicação das disposições regulamentares aos agentes inadimplentes. A SRM acatou a contribuição da CCE que propôs que o prazo limite para a entrega do termo de renúncia, em vez de apenas um dia, fosse estendido para cinco dias úteis anteriores à data de publicação do cálculo da garantia financeira. Ou seja, para a contabilização das operações de setembro de 2016, cuja data limite para a publicação do aporte de garantia financeira era 19... não, será, né? Será 19 de outubro, O agente deverá apresentar o termo de renúncia até o 11 de outubro. Nas condições expostas, o agente parcelaria, então, o débito em duas vezes com juros de 1,33% ao mês. A SRM, no entanto, recomendou que o parcelamento para as operações de setembro de 2016 observasse as condições de agosto, ou seja, juros de 1,21% ao mês. Entende-se que a recomendação da superintendência não deve ser acatada, pois, além de não apresentar motivação para a aplicação retroativa, altera a proposta apresentada na audiência pública 57, cuja razão de ser consistiu em tomar, tornar transparente o processo de negociação do parcelamento das dívidas dos geradores hidráulicos com os débitos de GSF. Ou seja, o número apresentado aos credores era o que estava na tabela da audiência pública. E não se pode agora, sem uma motivação clara e expressa, surgir com outro número. Assim, a taxa de juros a ser aplicada aos agentes que aderirem ao parcelamento, após a deliberação dos critérios pela diretoria colegiada da ANEL, deve seguir o valor proposto na audiência pública 57, que é de conhecimento de todos, é público e notório esse valor, de 1,33% ao mês, no caso da contabilização das operações de setembro de 2016. A superintendência também recomendou, diante de questionamento da APINE, que fossem considerados os pedidos já protocolados na CCE, com aplicação da taxa de juros de 1,1% ao mês ao parcelamento dos débitos. Essas condições valeriam para os agentes da Abragel, que encaminharam pedido de parcelamento e desistência da ação judicial. Seriam os agentes Grão-Mongol, Eco-Vida, Primo-Energética, Plural, Iguaçu-Minas-Energética e Iguaçu-Caratinga-Energética. Julga-se que, tampouco deve ser acatada pela diretoria, a recomendação de convalidar o pretenso acordo firmado anteriormente ao estabelecimento da regra. Tal como adotado, nas duas outras ocasiões em que se estabeleceram acordos precedidos pelos despachos 758 e 2088, de 16, a ANEL deve manter a premissa de somente aplicar critérios de parcelamento de débitos na CCE, previamente acordados com credores e aos demais agentes, observando sempre o parágrafo 3º do artigo 4 da Lei nº 9.427, de dezembro de 1996, que assim dispõe, o processo decisório que implicar a afetação de direitos econômicos dos agentes será precedido de audiência pública convocada pela ANEL. Nesse sentido, não há motivação suficiente para que a norma resultante da audiência pública 57, que ora se aprecia, crie exceções para as citadas associadas da Abragel, de maneira que as condições de parcelamento devem ficar alinhadas às duas decisões que a ANEL já tomou sobre a matéria e também às expectativas dos credores constituídas ao longo do processo, consoante à tabela das taxas de juros divulgadas na audiência pública. Diante do exposto, considerando que as demais contribuições ratificaram o entendimento exposto à nota técnica de abertura da audiência pública 57, pode-se concluir o processo de audiência pública mediante a aprovação de resolução normativa que estabeleça as condições de parcelamento até o final de 2016, dois geradores que optarem pela repactuação dos débitos relacionados ao risco hidrológico. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.142.2016.38, voto pela emissão de resolução autorizativa a minuta anexa que estabelece as condições para parcelar débitos relacionados ao risco hidrológico de geradores hidráulicos participantes do mecanismo de relocação de energia, MRE, que não optaram pela repactuação nos termos da lei 13.203 de 8 de dezembro de 2015. É o voto. Em discussão? Aqui, André, eu acho que é um trabalho bastante interessante que a agência tem feito no sentido de ajudar a resolver esse embrólio judicial associado com o GSF. E é uma demonstração de que a gente entende a necessidade de parcelamento para pagamento de valores tão expressivos, mas também uma sinalização de que esses custos são crescentes. É importante que os agentes se antecipem. Então, a gente deu essa sinalização já nos outros dois processos e aqui ela fica bem intensificada. Então, eu acho que isso é algo que merece destaque e que está na linha do sinal regulatório adequado. Eu só fiquei em dúvida em relação a esses empreendimentos de IPCA Gazabragel que já haviam pedido. Quando a gente colocou em audiência pública essa regra, ela previa um juros crescente para as contabilizações de julho, agosto e setembro. Eu acho que o que a gente está dizendo aqui é que vale o número de quando ele pediu. Se ele pediu lá na CCE para efeitos da contabilização de julho, é 1.1 mesmo, porque é isso que estava lá. Se ele pediu para agosto, é 1,21. E se ele pediu para setembro não, porque já pediu, então 1,3. É só assim, se for de agosto ou antes, é 1,1. Se for de julho ou agosto, é 1,1. E se for de agosto, é 1,21. Eu queria entender isso. Entrou quando lá? Foi em julho, agosto? Foi na contabilização de julho. Então é 1,1. Talvez o que a CCE estivesse querendo era esclarecer, talvez uma lacuna, não é? Sim. Então é só esse ponto aí. Isso é, o que se pondera é que nas duas vezes que até hoje fizemos esse parcelamento, isso foi precedido de duas questões. Primeiro, ter uma regra aprovada e depois de consulta aos agentes, credores, que é o que seriam afetados. Então isso foi feito pelos dois despachos que trago no voto. Então, seguindo essa premissa, assim como nós já atuamos duas vezes, na terceira vez que vamos enfrentar essa questão, eu acho importante manter a coerência com o que foi feito no passado, observando essas duas condições. Então, temos que ter vencido as duas questões. Primeiro, consultar os credores e depois ter a regra aposta. E o voto que eu apresento aqui no colegiado traz esses dois princípios balizadores. os credores só foram consultados quando a abertura da audiência pública. Tanto é que essa questão foi enfrentada quando a abertura da audiência pública. Mas, tendo em vista que não havia consulta aos credores, o colegiado não recepcionou e abriu a audiência pública com essas condições. Então, a regra, ela só está sendo posta agora. A consulta aos credores só foi feita agora na semana que nos antecedem, que foi durante a audiência pública. portanto, eu entendo que a partir de agora sim se reúne todas as condições para que se faça o parcelamento. Agora, eu fiquei indo, vigorou essas regras durante a audiência pública ou não? Não, não vigorou. Então, esse efeito aqui para a contabilização de julho que foi feita na liquidação de agosto, acabou que não não gerou efeitos. Não gerou efeitos. Não foi excepcionado para o colegiado. Então, nesse caso, o que vale é 1,21 ou já é 1,3? É 1,33. Já vai direto para 1,33. Porque o aporte agora vai ser em outubro, não é? Está ok, então. Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por aprovar e emitir resolução normativa conforme o minuto e anexo do voto do relator que estabelece as condições para parcelar débitos relacionados ao risco hidrológico de geradores hidráulicos participantes do mecanismo de realocação de energia, o MRE, que não optaram pela repactuação nos termos da Lei nº 3.203, de 8 de dezembro de 2015. Eu solicito o secretário e chamo o próximo item de pauta. da Lei nº 3.203, de 8 de dezembro de 2015. o próximo item de pauta.